Deixeu comigo Senti medo, não me afastei Sem pensar nas consequências Eu me vi perdido, me apaixonei Feito uma ventania Dessas que parece mais um furacão Fez de mim o que queria E explodiu de amor esse meu coração Sua boca e minha boca Numa viagem louca fui me entregar O seu corpo em meu corpo Deslizando solto a me envenenar Continuo te querendo Mais e mais querendo O que você me deu Pra você foi só um caso Nada mais que um caso Só quem amou fui eu Não acredito Nem posso crer Que nada foi pra você Foi tão bonito Como eu gostei Será que neste sonho lindo Só eu te senti Só eu me apaixonei Feito uma ventania Dessas que parece mais um furacão Fez de mim o que queria E explodiu de amor Esse meu coração Sua boca e minha boca Numa viagem louca Fui me entregar O seu corpo em meu coração O seu corpo em meu corpo Deslizando solto a me envenenar Continuo te querendo Mais e mais querendo O que você me deu Eu Pra você foi só um caso Nada mais que um caso Só quem amou fui eu 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 Legenda Adriana Zanotto